E aí família, tudo verde, se recompondo aqui né, do jogo de ontem, do choro de ontem Eu queria fazer um desabafo com vocês aqui hoje, tem informação também, tem recado pra rival Então fiquem comigo até o final aí, é muito importante saber a opinião de vocês depois Antes eu tenho um recadinho pra você aí que gosta de fazer investimentos E eu já volto aqui pra gente falar de verdão, belezinha? E aí família, gostaria de ganhar dinheiro sem sair de casa? Bom, com a Binomo isso é possível e eu vou te explicar como A Binomo é uma plataforma de negociação online onde você só precisa de um computador ou um celular com internet Pra se conectar e aproveitar tudo Pra usar a Binomo é super simples, você só precisa acertar a tendência do gráfico E acertando você pode ganhar até 90% do valor investido Lembrando que quando você se registra na Binomo, você ganha logo de cara uma conta demo Para você testar e aprimorar todas as suas habilidades Antes de você sair aí depositando o seu dinheiro de verdade E tem coisa boa por aí, como o canal Uma Palestrina é parceiraço da Binomo Utilizando o cupom de desconto que tá aparecendo aqui na tela O valor do seu depósito vai dobrar, isso mesmo Depositou 20, ganha 40 Depositou 40, ganha 80 E assim por diante Não esqueçam também de seguir a Binomo nas suas redes sociais Que também tá aparecendo aqui na tela Pra vocês ficarem por dentro de tudo que tá acontecendo aí na Binomo Clique aqui no link que eu vou deixar aqui na descrição Aprenda com a conta demo Use o cupom aqui do canal E boa sorte Tamo junto, Binomo e Uma Palestrina Já que você chegou até aqui Deixa o like aqui Se inscreva no canal Ativa o sino de notificação Faça tudo aqui Porque eu tô sempre atualizando vocês aí Sobre o verdão, né Chorando, dando risada Não importa Eu estou sempre aqui dando a cara tapa no canal Sempre aqui conversando com vocês Passando o meu sentimento pra vocês Eu já vou começar falando do Abel Que é um dos títulos aqui do canal O que o Abel vai fazer O que o Abel vai continuar fazendo aí Agora que nós perdemos, né A vaga pra final do Mundial O Abel que vai continuar fazendo o rodízio, tá Ele falou que sim, vai continuar da mesma forma Ele vai continuar jogando com o que ele tem de melhor Mas o que ele puder descansar Ele vai fazer isso Até porque nós temos ainda a Copa do Brasil pra disputar Tem a Recopa Então tudo o que ele puder fazer Pra descansar alguns jogadores Ele irá fazer Até porque mesmo tem o Verão Que tá recuperando de lesão Que inclusive nem pode estar presente Ontem na semifinal Eu acho que foi um jogador Que a gente sentiu falta Como eu falei Eu vi o Rony muitas vezes sozinho lá na frente A bola não chegava pro Luiz Adriano Que o Luiz Adriano Se a bola chega redondinha pra ele Ele faz gols, né gente Mas a bola não chegou Os nossos meias ontem Deixaram a desejar Eu gostei muito do time que entrou depois Com o Scarpa entrou bem O Willian tentando acalmar os jogadores ali Talvez até seja esse time aí Pra entrar na final Contra o Grêmio, né A final da Copa do Brasil Vamos ver aí o que o professor Vai fazer de diferente Até porque com certeza até lá Teremos a volta do Wesley Que eu acredito que seja Uma das melhores notícias aí Pra gente conseguir Um jogador ali Pra ajudar o Rony Um jogador de velocidade Pra gente sonhar aí Com mais um título esse ano Porque a gente tá gostando aí De comemorar títulos, né gente E por falar em títulos Por falar em... Em semifinal Em Mundial Em Libertadores Enfim Ontem eu comecei o vídeo Chorando inconsolavelmente Gente, a hora que o jogo acabou Eu quase não consegui gravar Ai meu Deus Vou começar a chorar de novo Calma É... Entendam Que eu recebi muitos comentários aqui De rivais dando risada Isso daí eu nem ligo Eu não ligo nem pra Palmeiras Se encher no saco Eu vou perder meu tempo Ligando pra rival Comentando kkk Ai Palmeiras não tem Mundial, filho Você perdeu seu tempo Caguei pra você Entendeu? Você pra mim É a bosta do cocô do cavalo Não, é o cocô do cavalo É isso aí Enfim Eu sei que tem muitos rivais Que me acompanham aqui Que gostam do meu trabalho Me sinto feliz por isso Muito obrigada Tem muita gente que falou Ai Cassio Eu fiquei com dó de você E como eu falei ontem Se eu não me importar Se eu não chorar Em um jogo que foi tão importante Porque ontem foi, gente Era ali a vaga pra uma final De um título também sonhado Se eu não me importar O dia que eu não me importar Que eu não ficar com raiva Que eu não chorar Que eu não ficar alegre Com algo que venha do Palmeiras Esse dia eu parei de torcer Eu não ligo mais pra futebol Então assim É um sentimento Que eu tive ontem Eu chorei Eu não achei que eu fosse chorar tanto Mas a hora que eu vi Que tava acabando No desespero O Palmeiras não conseguia fazer gol Eu comecei a chorar inconsolavelmente Sabe? Eu senti uma dor muito forte no coração E isso não é Ai Cassio, você chorou A gente acabou de ganhar um título Há sete dias Inclusive vários torcedores do Palmeiras Comentaram isso Ah, pare, isso é drama Gente, cada um reage de um jeito Essa foi a forma que eu tive De desabafar De colocar pra fora O que eu estava sentindo E isso não é ser mal agradecida Imagina Estou muito feliz que o Palmeiras Ganhou a Libertadores Inclusive ainda vou fazer a tatuagem Que eu prometi aqui pra vocês Vai sair Vamos ver se eu consigo fazer ainda Essa semana Mas isso não é Não foi um choro de raiva Ah, o jogador do Palmeiras não presta Não foi isso Foi realmente Uma tristeza De saber que nós tínhamos condições Pelo menos de chegar Na final da Libertadores Ou, desculpa Na final do Mundial Sabe? Não sei se seria o Bayern Se seria outro time Não sei Mas o Palmeiras Tinha time ali Tinha competência Pra jogar de igual pra igual Com o Tigres Então esse foi o meu desabafo As minhas lágrimas Eu até pedi desculpa no final Desculpa, gente Se eu Se foi exagero Mas realmente, gente Eu acabei de gravar o vídeo Sentei Postei E continuei chorando Sabe? Eu acordei triste hoje Mas feliz Porque se alguém Chegasse em mim aqui No começo do ano E falasse Cássia Antes da gente ganhar Até mesmo o Paulista Cássia, o Palmeiras vai ser campeão Do Paulista O Palmeiras vai ser campeão Da Libertadores O Palmeiras vai pra final Da Copa do Brasil Gente, eu não acreditaria Eu juro Se alguém tiver chegado pra mim E falado isso Eu não acreditaria Nem nos meus maiores sonhos Principalmente Quando estávamos lá Decaindo no Campeonato Brasileiro Com o Luxemburgo Vários e vários jogos Que a gente não via esperança Quando o Abel Foi contratado Para ser o novo técnico Do Palmeiras Eu falei em um vídeo Aqui do canal O seguinte Gente, vamos manter a calma Eu acho que é uma temporada perdida O Abel está chegando aqui Ele vai precisar de tempo Para trabalhar Vamos dar esse tempo Para ele Jamais Eu não imaginava Que o Palmeiras Pudesse ganhar Essa Libertadores Eu já participei De várias eliminações Gente Vocês que me acompanham O canal aqui Já viram eu chorando Em vários e vários anos A gente foi eliminado Inclusive Pelo Grêmio Lá no Paquembu Eu estava nesse jogo Gente, eu fiquei Nossa Foi uma das piores derrotas Para mim Porque o Palmeiras Tinha feito o resultado Fora de casa A gente tinha tudo Para passar Então assim Eu passei por várias eliminações Inclusive Muitos palmeirenses Comentaram aqui Ah, você é mal agradecida Você não passou por filas Nossa Se você tivesse Presenciada A década de 70 80 Enfim É Todo Tem cada Cada torcedor Cada geração É diferente Mas assim Eu também vivenciei uma fila Quando eu nasci Em 94 O Palmeiras tinha ganhado O último campeonato brasileiro O Palmeiras foi ganhar Depois de novo Em 2016 Eu também vivi uma fila Eu também vivi uma fila De mais de 20 anos Para ver o Palmeiras Sendo campeão Da Libertadores Entendeu? O Palmeiras foi campeão Da Libertadores em 99 Eu tinha 6 anos Eu comemorei e tudo Mas eu não lembro A trajetória do Palmeiras Dessa vez eu assisti Eu acompanhei todos os jogos Então assim A gente dessa nova geração Eu tenho 27 anos hoje A gente também viveu uma fila Em 2012 A gente estava chorando Porque o Palmeiras Tinha caído de novo Eu fui lá no Paquembu Que o Allianz Parque Ainda estava em construção Eu fui lá assistir a Série B Tá entendendo? Eu vivi também Maus momentos Em 2014 A gente quase caindo E depois a gente em 2015 Conseguindo a Copa do Brasil Tão sonhada O ressurgimento do Palmeiras Então assim gente Eu também passei por muita coisa O torcedor do Palmeiras Cada um viveu uma época Só que ontem o meu desabafo Foi realmente de dor Porque eu queria aquilo É igual você chora Quando você quer muito uma coisa Mas não quer dizer Que eu não estou feliz Porque o Palmeiras Tenha ganho Essa Libertadores Que foi tão sonhada Tão almejada Foi uma obsessão mesmo Para o torcedor do Palmeiras E quem sabe Hoje Eu sim Eu estou triste Mas eu estou um pouco Mais conformada Quem sabe A gente consiga montar Um time forte E conseguir de novo A Libertadores No ano que vem E conseguir de novo Ir para o Mundial E quem sabe E ganhar o Mundial Não sei como vai ser Os formatos agora Porque diz que ia mudar E tal Mas enfim Quem sabe O Palmeiras não consiga E para finalizar aqui O recadinho Para os rivais É o seguinte Vocês zoaram Está no direito de vocês Pode zoar Mas eu até entendo você Porque a única coisa Que você vai ter Para comemorar esse ano Vai ser Uma 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 eliminação Do Palmeiras Um título não ganho Do Palmeiras Porque infelizmente Você vai ter que assistir Do sofá O Palmeiras participando ainda E disputando uma recopa O Palmeiras disputando A final Da Copa do Brasil E talvez até a Supercopa Se o Palmeiras conseguir Ganhar A A Copa do Brasil Então Torcedor rival Infelizmente É a única coisa Que você vai ter Para comemorar esse ano Se caso o Palmeiras Não for campeão Um dos fatores mais feios Aqui desse ano Foi estar em primeiro No Brasileiro Sete pontos na frente E cair E com certeza Vai perder o Brasileiro Né? Corinthians Que caiu na pré O Santos Ainda foi para a final Ainda talvez tenha Uma moralzinha Para falar O Flamengo Ainda está disputando O Campeonato Brasileiro Mas não sei Se ganhe Enfim Eu acho que rival A única coisa que tem Para fazer no momento É sentar, chorar E ver a grandeza Do Palmeiras Esse ano E não estou falando isso Sendo soberba Isso é um recado Apenas para os engraçadinhos Que vieram zoar Aqui Podemos sim Perder a final Da Copa do Brasil Isso daí não é certo Vamos bater na madeira Porque eu quero ganhar Podemos sim Perder a Recopa Mas nós já ganhamos Três títulos Até aqui A Copa Mickey lá O Campeonato Paulista E a Libertadores A tão sonhada Obsessão Então é isso Era o que eu tinha Para falar hoje Um beijo no coração De vocês A gente se vê aí Durante a semana Com mais informações Do Palmeiras Tô viva E sou o Bida Libertadores É nóis E avante Valece